Vem, eu não quero esse jogador, sem você é amigo do senhor, senta aqui pra gente conversar Vem, eu não quero esse jogador, sem você é amigo do senhor, senta aqui pra gente conversar Vem Vem Vem, eu não quero esse jogador, sem você é amigo do senhor, senta aqui pra gente falar Muito obrigado Iaia, obrigado Ierson Obrigado Cedimia,ためiro,ja Que amo Nosventiu, palco dos Marcos Muito obrigado Iaiaia, obrigado pela v delivering Muito obrigado, obrigada gente